Fiz um vaneirão safado Doitapunto com cuica, olha só o que saiu Cavaquinho com guitarra, tá na cara aqui da farra E muito pano pra manga O balé, garipandeiro, vai ser aquele treveiro Na tua escola de samba E com chimarrão e mé, todos vão dizer no pé No galpão ou na favela E que...